A gente até arrematar aqui o noticiário desta manhã, árbitro Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo, ele já apitou dois jogos do Cruzeiro nesta temporada, ele apitou Cruzeiro contra o Grêmio no Independência, acabou expulsando ali o Lucas Oliveira, o Suárez estava amarelado, se jogou na área e ele não deu o cartão, não expulsou e ele foi o árbitro da derrota para o Fluminense no Mineirão, aquele lance lá do Marcelo dentro da área, enfim, Flávio Rodrigues de Souza foi o escolhido pela CBF para apitar esse jogo importantíssimo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Tá falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos! Tchau, tchau!